A direção do Hospital Rural de Vilancolo conta com pouco sangue para responder a demanda da quadra festiva. Neste momento, aquele hospital só possui 25 unidades de sangue contra as 50 que são necessárias. Isto significa que quanto ao estoque de sangue, aquela unidade sanitária que atende a zona norte de Inhambani e o distrito de Machaz, em Sofala, somente possui 50% de quantidade de sangue, o que deixa preocupado o diretor do Hospital Rural de Vilancolo, Arão David. Em termos de estoque de sangue no hospital, tendo em conta o período em que nos encontramos, fim do ano, período de festas, o estoque não é suficiente. Até às 7 horas de hoje, nós tínhamos 25 unidades disponíveis no hospital, mas essa quantidade é suficiente, tendo em conta a demanda atual de doentes vítimas de assinatura de viação, não só, mas também doentes internados, como o serviço da maternidade, pediatria e também cirurgia, são serviços que usam o sangue com maior frequência em grandes quantidades. Então, essa quantidade é insuficiente que nós temos. Como forma de inverter este cenário, visto que estamos num momento em que o sangue é muito requisitado pelos pacientes, a direção do Hospital Rural de Vilancolo, em parceria com uma religião evangélica, irão levar a cabo campanha de doação de sangue com vista a salvar vidas. Nós já fizemos apelos a algumas igrejas, algumas organizações, mesmo esta semana vamos ter uma campanha de doação de sangue na sexta-feira, que vai ser promovida pelo hospital e também com uma igreja evangélica, no sentido de minimizar esta falta de sangue no hospital. A nossa fonte explicou os ganhos que o indivíduo tem a fim de fazer doação de sangue e apelou na ocasião a necessidade das pessoas de boa fé se juntarem a esta causa. De uma forma geral, nós convidamos a toda a população, com idade entre 16 ou mais anos e menos de 60 anos, para que possam aproximar o hospital e façam esse dever de doar sangue, porque este ato vai salvar muitas vidas que precisam deste líquido precioso para que possam continuar com essa chance de viver. O Hospital Rural de Vilancolo atende pacientes vindos dos distritos de Govur, Mabode, Inhançoro, Vilancolo e Machaz, na província de Sofala.